O sentimento é de ressaca para você também? Bom dia, Xande. Com certeza, viu? Está dando aquela sensação de estar faltando alguma coisa, que alguma coisa não ficou completa ontem. Deu um desânimo aí, depois dessa partida de ontem. Claro que é contra camarões, estava classificado, ficou em primeiro, mas dá aquela sensação de, porra, podia ter sido melhor, né? Não precisava disso, não precisava dessa mancha aí nessa campanha da seleção brasileira. Com certeza. E como é que você avaliou essa escalação? Pessoal, o meu retorno está voltando um pouquinho aqui. Se vocês puderem dar uma olhadinha nisso, eu agradeço. Como é que você enxergou ontem a escalação do time do Tite? Agora, olhando, claro, numa questão mais resultadista da coisa, era realmente a melhor opção a gente ter escalado um time em reserva ou talvez um time misto ontem? É claro que olhar com o resultado fica mais fácil, mas teve cornetada, né? Galvão Moeno cornetou, jornalistas esportivos cornetarem. E agora, depois do resultado? Foi uma boa opção? Achande, eu tentei tomar cuidado também comigo mesmo analisando isso, porque antes do jogo eu estava pensando, poxa, acho que é a melhor opção. A gente está com tantos problemas de lesão na Copa, que de repente você escala o titular e aí você perde o jogador para a fase mais aguda do torneio, etc. Porque a gente também achava que Camarões seria um adversário um pouco mais tranquilo para a gente se virar, né? Mas acabou que não foi assim. E acho que tem esse lado também de a gente pensar que Camarões foi um adversário ali duro, né? Que eles foram frios e calculistas, resistiram o quanto puderam e numa estocada fizeram o gol. Como o Martinelli falou, acho que o Fabinho falou também, faltou matar o jogo, faltou para o Brasil matar o jogo. Se o Bruno Guimarães converte todas as chances que ele teve, a gente estaria aqui falando da goleada que o Brasil deu em Camarões e foi o único time que fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Agora, olhando para o time, é claro que a escalação, eu acho que era essa mesmo. Eu acho que não faria tão diferente do Tite. O problema é que os jogadores não responderam à altura do que o técnico projetou para eles responderem, né? E aí tem a felicidade do Alex Telly se machucar, a improviso do Marquinhos, aquele desespero no final, aí o Rodrigo que saiu ali no meio, que a gente não sabe também se foi por uma questão técnica ou se foi por poupar ele por uma possível entrada contra a Coreia. Então a gente não sabe direito o quanto que ali o Tite já estava projetando para o jogo da Coreia, o quanto que resistiu um pouquinho, o quanto os jogadores também já estavam pensando no próximo jogo. Eu fiquei decepcionado com a atuação em si e não com a escalação do Tite. Eu acho que faltou ali um pouco mais de fome para os jogadores, esses reservas que a gente imaginou que iria entrar com uma gana fantástica e eu acredito que faltou um pouco disso sim ali para o Brasil poder até golear, que eu acho que tinha espaço para isso. Eu acho que há uma gritaria muito grande em torno dessa derrota da seleção brasileira. É um jogo em que o Brasil já poderia perder, o Brasil já estava classificado. É óbvio que ainda poderia perder a primeira posição do grupo, mas a verdade é que assim, o Brasil já estava classificado, iria enfrentar um adversário que não era um adversário que põe a grande medo assim. O Tite, na minha concepção, fez o correto em rodar o time, precisava dar minutos, por exemplo, para o Martinelli ontem, que fez uma grande partida e pode sair aí sendo uma boa opção para o Tite. Bruno Guimarães também precisava de minutos, já que me parece que o Tite também pode utilizar no time titular. É bom dar minutos para o Daniel Alves, porque agora a gente chegou à seguinte situação, todos os laterais estão machucados, menos o Daniel Alves. Então é importante... Ah, tem outros dois caras que também precisavam de minutos, que é o Everton Ribeiro e o Pedro. É bem verdade, não foram bem, embora eu acho que o Everton buscou o jogo, buscou ali fazer com que no lugar onde a seleção está tendo, uma dificuldade que é na transição do setor defensivo para o setor ofensivo. Acho que há uma gritaria muito grande em cima dessa derrota da seleção brasileira, uma derrota possível, uma derrota que é um ferimento leve, nenhum problema. É claro que isso também... Há uma responsabilidade de comandar o time pentacampeão mundial, que não admite nenhuma derrota. Até mesmo quando você já está classificado, e que não alterou em nada o caminho da seleção brasileira na Copa do Mundo, porque não alterou o chaveamento. Se tivesse sido o segundo colocado, o grupo teria ido para o outro lado da tabela. Então acho que há uma gritaria muito grande em torno dessa derrota da seleção brasileira. É bem verdade que o Brasil não gosta de perder, mas também não é para tanto. Acho que a gente pode ter um pouquinho mais de calma, porque o Tite também precisava rodar esse elenco, porque é muito importante. Mas nem toda ressaca é ruim, que não possa piorar, Guarilho. Também tem as notícias do Departamento Médico da seleção brasileira. Está me parecendo aí uma espécie de documentário da Netflix, em que uma hora é um documentário médico, outra hora é um documentário futebolístico. Uma hora é um documentário médico, outra hora é um documentário futebolístico. Vamos dar uma olhada aqui na manchete do lance de hoje, cedo, porque a notícia não é boa. Alex Telles e Gabriel Jesus têm lesões detectadas e estão fora da Copa do Mundo. Guarilho, atualiza aí o plantão médico da seleção brasileira com as duas baixas na seleção brasileira. Alex Telles e Gabriel Jesus. Acho que você falou bem, né, Xerê? O plantão médico é um seriado aqui que no Brasil fez muito sucesso na década de 90. É o plantão médico da seleção brasileira. Então, ontem a gente já tinha notado que a situação do Alex Telles não era boa, né? A forma como ele caiu ali, a pancada que ele levou por trás, chorou demais. Depois ele tentou voltar, desistiu chorando no banco pra caramba. A gente já sabia que ali não tinha muita esperança, não. O Gabriel Jesus a gente soube depois do jogo, né? Porque a gente não chegou a ver, mas ele parece que ele fez gelo no banco de reservas também da seleção brasileira. E, pelo que a gente sabia, não preocupava tanto quanto o Alex Telles. Mas aí os exames de imagem foram feitos neste sábado. E aí constataram que a lesão do Alex Telles realmente pode ser um caso cirúrgico até. Não tem ainda... Outros exames serão feitos mais profundos pra detectar a gravidade, o que será feito daqui pra frente. Inclusive, a seleção brasileira tá conversando com o Departamento Médico de Sevilha também pros próximos passos. O Gabriel Jesus tem uma lesão um pouco mais simples, mas levaria de três a quatro semanas de recuperação. Ou seja, pra Copa do Mundo não tem condição mesmo de manter. E a seleção também tá conversando com o Arsenal pra saber o que será feito. Pelo que eu soube também, o Gabriel Jesus tem o interesse de continuar com a delegação até o final da participação da seleção brasileira na Copa, pra continuar com o grupo. Já o Alex Telles depende de uma outra situação. Se for uma cirurgia, ele vai ter que logo já se deslocar pro clube dele, né? Pra poder já tratar, porque tem uma temporada, metade da temporada inteira europeia pela frente pra esse pessoal poder jogar, né? Explica pra gente se pode chamar alguém daquela lista de espera. É, então. Muita gente perguntou isso no Twitter também, é um assunto bastante falado. Não pode. O Brasil... O último momento que o Brasil pôde modificar alguém foi nas 24 horas antes da estreia. Ou seja, dali pra frente é o que tem. São aqueles 26 convocados, se alguém se machucar, vai ficar com o jogador a menos no elenco. O Brasil passou por esse período com sorte, né? Porque todas as seleções estavam aí perdendo o jogador, mas elas puderam chamar a gente antes disso, né? O Brasil agora perdeu durante a competição e vai ficar agora com o que tem e vai ter que se virar nesses próximos jogos aí que a gente espera que sejam os próximos quatro jogos. O Neymar foi até o Lusail ontem pra assistir ao jogo junto com a delegação do Brasil. Mas esse vídeo, pra mim, ele é simbólico um pouquinho. E aí eu quero perguntar se o Guarim tem a mesma avaliação que eu. E parece o Neymar ainda com dificuldade ainda de fazer os movimentos, fazendo os movimentos de forma bem suave, sem explosão, sem mudar de direção, que é o que mais se exige do tornozelo. Novamente, eu preciso dizer que eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, nem estudioso da área. O que dá pra enxergar ali é o Neymar com o freio de mal puxado. Você viu isso também, Guarim? Também, Xande. Também, mesma coisa que você noteu, com o movimento um pouco mais travado, também um cuidado maior ali pra poder fazer essa mudança de direção, até pra dar um pulinho ali, pra dar um chute na bola, com um certo temor. Agora, é o que você falou, a gente não é médico, não é fisioterapeuta, mas a gente jogou um pouco de bola e às vezes quando a gente se machuca, eu já machuquei muito jogando bola, quando a gente vai chutar de novo a bola, a gente tem um receio, porque a gente não tem aquela segurança ainda. Imagina um jogador que já teve tantas lesões, que passa por isso, que tem medo de se lesionar de novo. Então, eu acredito que também pode ter realmente essa limitação mesmo do movimento e também tem essa questão psicológica, né, de ter outra lesão, de se machucar, de falar, ixi, aqui eu acho que não vou conseguir bater nessa bola, não. Vou bater mais de leve. E até o cara se ambientar de novo. Por isso que hoje o treino é tão importante, né, Xande? Pra ele voltar a campo, no gramado, com bola, que vai definir mesmo se ele vai ter condição ou não. Eu continuo com a minha tese de que segunda-feira, pra mim, ele tá muito fora, né? Eu acho que com essa hipótese de me desmentir... Muito fora do banco também, Guarinha? Do banco eu não sei, mas eu acho que do titular, eu acho que não tem condição, não. Eu acho que até seria uma temeridade hoje, com o vídeo que a gente viu... E contra a Coreia, né? É, contra a Coreia. Em tese, o Brasil poderia passar sem o talento do Neymar, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que se o Neymar é só 80 minutos, tá perdendo, vamos ver o que ainda acontece. Se não, do caso contrário, eu acho que não vejo necessidade, não. Eu acho muito mais importante hoje o Danilo e o Alexandre voltarem do que o Neymar. Ontem a gente viveu uma situação curiosa aqui na redação. Quando o Daniel Alves foi bater a falta, ali no lado direito, lembraram que ele fez o gol exatamente daquela posição em 2010. E a redação estava em peso torcendo para o Daniel Alves fazer aquele gol. É claro que quando ele chuta para a vória, também tem a parte da zoeira também. Mas não vejo esse clima de conflagração. Mas a verdade é que agora a gente precisa e depende de Daniel Alves, Guarinha. Pois é. E Xande, ele é um cara muito vencedor, né? A gente acaba com isso, quando a gente para de discutir um pouco a bola, a gente acaba pegando muito essa questão de se defender, né? É desnecessário. Ele tem a carreira dele inteira para defender. Ninguém está julgando isso, né? A gente está... E desde que ele chegou ao São Paulo, eu acompanhei o início dele aqui, quando era setorista de São Paulo, ele partiu muito para esse discurso, né? Porque muita gente começava a contestar e tal, ele partia mais para esse discurso e meio que a passagem dele para o São Paulo foi muito isso, né? Sempre tinha um recado, uma questão filosófica, etc. E o que a gente quer é isso. Hoje ele é o único lateral geral disponível, 100%, porque a gente sabe que ele está pronto para jogar e ele precisa responder em campo. Eu não acho que ele fez uma partida ruim contra Camarões. Eu acho que ele jogou na experiência, ele deu espaço para o cara mais veloz para não tomar na corrida, ele sofreu um pouquinho no primeiro tempo. Ele teve até um lance, aquele lance que o Ederson salvou, ele deu uma vacilada ali, mas é que eu acho que também o Camarões estava tentando testar ali para ver o que ia fazer. Mas ele fez uma partida boa, é isso que tem que focar. Olha, eu estou mostrando aqui que eu posso dar conta desse recado aí se a seleção precisar de mim. Eu acho que esse é o foco desse momento, é nisso que todo mundo quer ver, quer ver o campo. Não quer ver discussão, filosofia, coach, que parece mais um coach. E também, pelo jeito, o consultório está funcionando de psicologia também, porque não tem psicólogo na comissão técnica da seleção. Acho que talvez ele esteja fazendo essa segunda jornada aí, né, Xande? Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Transcrição e Legendas Pedro Negri